Oi gente linda, tudo bem com vocês? Estou aqui dentro do carro indo para a faculdade. Hoje tem a FEPRO, lá da UDF. É uma feira das profissões e todos os cursos têm uma palestra, têm alguma atividade para incentivar os alunos do ensino médio a entrar no ensino superior. E o meu professor de atendimento publicitário, redação publicitária e comunicação de terceiro setor, ele dá essas três matérias, me convidou para dar uma palestra junto com ele sobre as redes sociais, como eu comecei nas redes sociais. Estou um pouquinho nervosa, nunca dei nenhuma palestra, mas eu me preparei bem, fiz um slide bem bacana e aí eu vou tentar gravar para vocês. Tem um palco aqui fora, vai ter um show ali, o pessoal já está se preparando. Tem bastante coisinhas aqui, ó, espalhado. Vários estandezinhos. Tem outros estandes aqui. Eu cheguei cedo, então ainda não está tão cheio. Aqui, a gente tem um NMAE e a gente vai falar um pouco desse conteúdo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nas empresas que mais me dá rendimento, cada assinatura que eu vendo, eu ganho bastante dinheiro para mim com pensão bíblica. Eu tenho o meu tempo disponível para trabalhar com isso em casa e o rendimento que eu tenho para mim é o associante. Quanto tempo você se dedica? Agora, com a faculdade, diminuiu a educação o dia inteiro, né? É? Ah, eu recebi um comentário e eu já respondi exatamente, que é interessante você ver. É sim. É, de pediato. E a pessoa se sente falando, tá? Aí ela quer continuar te acompanhando porque você está fazendo isso, sabe? Eu acho que você é amiga da profissionalidade. É, ela se sente sua amiga e ela te acompanha, eu percebo muita mensagem no direct, elas me perguntam, ah, eu te acompanho, eu comecei a me agradecer muito em seus vídeos e tal, e para mim é muito legal, sabe? Tipo, eu queria me profissionalizar mais com o meu canal e com o meu Instagram. Eu decidi começar com a pesquisa de propaganda, para ficar bem profissional, porque, ao menos, eu vou fazer o meu negócio. Eu quero ter uma vida maior, né, com isso. E aí eu tô no primeiro semestre, dois meses de aula e tudo que eu aprendi eu tô conseguindo colocar nos minhas redes e nas redes dos meus parceiros. E, para mim, tá sendo excelente. Gente, acabei esquecendo de finalizar o vlog naquele dia, mas estou finalizando agora com vocês. Eu fiquei bem nervosa com a palestra, mas no canal eu fiquei bem feliz porque eu consegui falar tudo o que eu queria e foi bem interessante dar esse tipo de palestra. Eu já tô pensando já nos próximos. Eu quero agradecer aos meus colegas que me ajudaram filmando, que me deram ideias, aos meus professores, ao meu professor Rafael que me convidou para poder participar. E é isso, já aproveita para curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo! E aí